Olá, o Minas Rural está no ar! E nesse programa você vai ver Como é possível manter o equilíbrio da natureza gerando renda ao produtor rural? O sistema produtivo agrofloresta é a resposta. A mandioca é um dos tubérculos mais cultivados em Minas Gerais. Um dos mais consumidos também. A atividade não apresenta tantas dificuldades na condução, bastando apenas atenção ao manejo. Quer uma dica de passeio? Que tal conhecer o Distrito de Macacos em Nova Lima? Vamos direto ao Mercado Central acompanhar como se prepara o Fígado Congiló da Loura. Já está aprovado por pesquisadores que vale a pena investir na agricultura de fomento agrícola. Mas foi na agricultura sintrópica ou sistema agroflorestal que se pôde unir rentabilidade, recuperação da fauna e flora e fazer com que a água retorne ao solo. No sítio Mangueiras em Florestal, o Lucas, que fez escola com Ernest, pai da agricultura sintrópica, seguiu esse modelo produtivo e consorcia culturas para garantir a sucessão vegetativa de sua área produtiva. É possível ter uma mesma área, preservação ambiental, controle de pragas, cuidado com o solo, retorno da água e o mais incrível, boa rentabilidade? Conheça os sistemas agroflorestais. É possível unir tudo isso com multiculturas numa mesma área e tendo o principal, rentabilidade e subsistência. Tudo começou com um suíço chamado Ernest Goethe. Ele se mudou para o Brasil na década de 80 e implantou aqui um novo sistema agrícola. Em uma fazenda no sul da Bahia, em terras degradadas, ele conseguiu rentabilidade, recuperação da fauna, da flora e o retorno da água em uma região que há anos era conhecida pela seca e abandono das terras. Rapidamente o modelo se espalhou pelo Brasil. Aqui no Minas Rural, você já assistiu uma reportagem com o mesmo pesquisador suíço, na cidade de Brumadinho. Agora, nós fomos até o município de Florestal, na região metropolitana de BH, conhecer o sítio das Mangueiras. Em uma área de apenas meio hectare, o agrônomo Lucas Faria Machado implementou o sistema agroflorestal, ou agricultura sintrópica, como é chamado o sistema desenvolvido por Ernest Goethe. Há quatro anos, a região que era apenas um pasto com braquearas, agora tem cara de uma pequena matinha, mas consorciando diversas culturas ao mesmo tempo. Lucas segue os mesmos princípios da agricultura sintrópica. Um deles é a sucessão vegetativa, que a gente trabalha com plantas que têm um ciclo diferente. Com isso, a gente tem colheitas desde o início do sistema até o final do sistema. O outro princípio são os consórcios, que também otimizam bem o sistema e traz uma diversidade. Então, a diversidade também é muito importante para esse sistema, para que ela garante o equilíbrio ecológico do sistema. Isso diminui o ataque de pragas e doenças. Fábio Alves de Moraes acompanhou o processo desde o início. É ele quem explica como se dá o consórcio com as diversas culturas e a sucessão vegetativa no sítio. Temos no mesmo metro o brócoli, o espinafre, o alface, o milho, a mandioca e saiu daqui já a rúcula e o rabanete. Então, é essa a sucessão que interessa. Ocupa o espaço, diminui o trabalho com capina, diminui o preparo do solo nessa área e aumenta o ganho econômico do produtor enquanto a cultura principal vem se desenvolvendo. Na agricultura sintrópica, tudo que se corta, mas não é colheita, vai ajudar as outras plantas. Vira adubo e impede o avanço do mato. Até as podas ajudam no sistema, dando lugar para outras culturas crescerem, mas sem desprezar nada. Uma das características da agricultura sintrópica é exatamente manter o solo abastecido com nutrientes naturais vindos da decomposição da própria cobertura vegetal, que une, nesse caso, hortaliças, frutas, árvores nativas e até mesmo plantas introduzidas na região, como o eucalipto. Mas e o rendimento e a qualidade? Porque é um produto diferenciado, onde o consumidor está disposto a pagar melhor por ele. Então é uma vantagem muito grande que o produtor tem. O consumidor é um consumidor mais exigente, que paga muito melhor por causa desse produto. Equilíbrio. Daí a definição sistema sintrópico. Enquanto a entropia está associada à desorganização de um sistema, perda de energia, a agricultura sintrópica propõe restaurar, reorganizar, reordenar, em sintonia com o próprio ritmo da natureza, onde nada se perde, tudo se transforma. Essa lição, que Lucas aprendeu há alguns anos ao se encontrar com Ernest, agora está sendo transmitida no mesmo sítio das Mangueiras, para vários outros produtores e pessoas interessadas no sistema. O sítio recebe até mesmo gente de fora de Minas Gerais. Matheus Antônio veio da Bahia, da região de Ileus, aprender aqui como implementar a agricultura sintrópica. Aqui eu aprendo diariamente os manejos adequados, a poda das árvores, o plantio das hortaliças semanalmente, a colheita. E está sendo muito importante para mim, porque eu vejo que eu vou seguir nesse caminho de produzir agrofloresta. Além de restaurar uma área antes degradada, colaborar com a preservação ambiental, gerar emprego e renda, Lucas ainda tem a mesa farta. Então, por exemplo, aqui nós compramos de fora hoje pouquíssima coisa no mercado para vir para a nossa mesa. Os produtos que saem do sítio das Mangueiras já conquistaram outros mercados. Enfim, sistema agroflorestal, agricultura sintrópica, palavras que parecem sofisticadas, difíceis, mas nada disso. É a antiga lição da natureza, ensinando a produzir preservando o meio ambiente e, quando se cuida com equilíbrio, a resposta da natureza é produtividade e qualidade. Quem não quer isso para a sua vida? Ao que tudo indica, os preços da arroba do boi e do bezerro sofreram um ligeiro aumento nos últimos dias, alcançando a cotação de R$ 320. A coisa só tem se equilibrado nas exportações, já que no mercado interno o brasileiro ainda passa aperto na hora de comprar uma peça de carne. Porém, isso é coisa para o Gastão explicar para vocês. Olá, amigo produtor e amiga produtora. Tudo bem com vocês? Há cerca de um mês, nós comentamos aqui sobre a queda nos preços da arroba do boi e do bezerro no mês de maio. Naquela oportunidade, nós falamos sobre o cenário e a expectativa de recuperação dos preços. Ainda na segunda quinzena de junho, a arroba voltou a ser cotada acima do patamar de R$ 320. O mês de julho começou com preços firmes no mercado brasileiro do boi gordo, refletindo a menor oferta neste período de entre safra. O resultado das exportações permanece muito positivo, com forte ritmo de compras por parte da China, que além de um imenso volume, paga preços médios bons pela carne bovina brasileira. No mercado futuro, a tendência é de certa estabilidade de preços nas próximas semanas. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro. A gente faz um intervalo bem rapidinho e já voltamos com a incrível história dos produtores de mandioca. É no próximo bloco. A cultura da mandioca está presente em praticamente todos os municípios do Estado. E faz parte da dieta do mineiro. Na forma de farinha, cozida, frita, de várias maneiras. Os produtores plantam e conseguem entregar o alimento para as escolas através do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E o movimento na economia do município se dá de forma ordenada, onde temos crianças bem alimentadas e agricultores bem remunerados. meu nome é Rui Barbosa Borges. Nós estamos aqui no Distrito dos Ferreira, no sítio Moinho da Água. Eu moro há 64 anos aqui. Nascido e até hoje vivo aqui. Isso é herança do meu pai. Deve ter, da época do meu pai, mais ou menos uns 90 anos. O pessoal modernizou um pouquinho, pôs um piso aí. Mas era isso aí. A pedra mesmo. A vida antiga é a muito mais difícil, né? Hoje modernizou muito, ajuda muito, né? O maquinário. Aqui a vida inteira rolou, foi leite com café, né? Hoje eu tenho o café com os filhos. Mas tem as diversidades aí, que é a mandioca, o fubá. Que vem ajudar no orçamento do mês. A mandioca é um produto bem simplesinho. Para terra, planta, né? E põe um corretivo, só um super simples, para a raiz, né? Para ajudar no razeamento. E a mandioca, seis meses, ela produz. A cultura da mandioca, talvez ela esteja presente em todos os municípios mineiros. É uma planta de grande adaptabilidade. É uma planta que faz parte da dieta do brasileiro e do mineiro. Seja em forma de farinha, seja cozida, seja frita. Qualquer região mineira produz mandioca. A mandioca é uma planta adaptável a praticamente todo tipo de clima aqui de Minas e todo tipo de solo. É lógico que ela tem preferências por solos bem drenados, solos soltos, né? O problema maior da mandioca, talvez seja a concorrência com as ervas daninhas. Isso o produtor não pode descuidar. Outra coisa é a facilidade de você multiplicar a mandioca. É lógico que em produções maiores, para cultivos industriais, onde você quer grandes produções, é desejável que você faça uma análise de solo, que você corrija o solo, que você adube. Mas a alimentação das famílias rurais, tranquilamente você pode partir para cultivos agroecológicos, pouco uso de insumos e com baixo uso de mão de obra. Com pouca terra você produz muita mandioca. É um produto no mercado que vale a pena. Sempre a gente teve para o gasto, né? Aí, com esse negócio da ematéria e da merenda escolar, incentivaram nós a mexer com isso. Então, hoje nós temos a mandioca para fazer a merenda escolar. Ainda nós trecamos no SEMEC em São Gonçalo e tem uma venda boa. É uma alternativa de diversificação ao café, ao leite, já que ela não ocupa tanto espaço, que ela não demanda tanta mão de obra, ela não concorre com essas atividades. Então, é uma excelente opção como diversificação de renda da propriedade rural. A gente recomenda que o produtor faça rotação de cultura e ficar de olho no material de propagação. As manivas, que são as mudas, elas têm que partir de mandiocais sadios, livres de pragas, principalmente a broca, o mandruvar, e também de doenças bacteriosas, principalmente, que são problemas sérios na cultura da mandioca. Aí você corta. Ainda mais da ponta, é melhor, né? É isso aqui que eu uso para plantar. É, é essa aí. Já planto de acordo com o que dá para me entregar naquele ano. Porque vai ficando, passa o tempo, ela fica velha, aí você não perde a produção. A gente tem uma agricultura empresarial também produzindo mandioca em grande escala. Mas, no caso, mais mandioca para pulvilho, né? Que são os grandes cultivos. No caso da mandioca de mesa, predomina mais de 80% a agricultura familiar. A gente usa raspa de mandioca para a ração animal, a gente usa folhagem da mandioca para alimentação animal. Só que tem que ter o cuidado de você secar para eliminar o rastro do cianídrico, que pode ser tóxico para os animais. Mas é um ótimo alimento a folha da mandioca, inclusive com níveis de proteína muito bons. Essa mandioca vai para a merenda escolar do município, né? E para doação, para o Pernoama em Campanha e para a vila. Sempre eu levo. E para os amigos que vêm buscar e tem. A colheita é no dia que a escola pede, a gente vai lá e processa, arranca a mandioca e traz, lava e pesa e separa tudo nos fardinhos e faz a entrega na prefeitura. É mais ou menos uns 70 quilos por entrega. 70, 80 quilos por entrega. E esse processo eu faço ele sozinho. Se você vender no mercado, hoje a mandioca, ela é bem abaixo do preço. O preço de mercado da mandioca na prefeitura é bom. O Pernay sempre paga um pouco acima do valor de mercado. Isso é muito interessante para o produtor. E é interessante também para as crianças que adquirem um alimento saudável, né? Ter oportunidade de ingerir um alimento saudável, sabendo a origem dele, né? Produtos seguros do ponto de vista alimentar. Ganha o produtor que coloca o seu produto próximo à propriedade dele, no seu município. Ganha o município que tem o dinheiro da merenda girando dentro de suas divisas. e ganha o consumidor final, que são as crianças que têm a oportunidade de ter uma alimentação mais saudável e mais segura. As pequenas produções são bem mais cuidadas do que aquelas grandonas, que parecem muito agrotóxico. Quer dizer, um produto de boa qualidade não é aquele produto bonitão, entendeu? É um produto mais simplesinho, mas é um produto que não leva agrotóxico e várias coisas. O investimento em agricultura familiar é fundamental. Ele não pode deixar de existir nunca. O Pronaf em investimento é um dos melhores negócios que saiu. Porque eu comprei um trator no Pronaf. Depois fui e comprei a caminhonete no Pronaf. E essa caminhonete, a parcela dela para me pagar é tranquila. Tranquila. Porque hoje eu vendo mandioca e fubá. Nesses dois aí dá para me pagar a caminhonete. Tranquilo. A mandioca é um produto bem simplesinho, entendeu? É preparar a terra, plantar e capir. É as duas coisas só, plantar e capinar. É só. O produto que vai na mesa é de todo mundo, sai da onde? Porque a gente imagina assim, a vida de roça é muito difícil. Vida de roça não dá nada, mas... Tudo que cai na mesa dali, sai da onde? Ah, isso aqui é bom demais. Melhor que isso, só... Só o outro é a vida, viu? Porque essa aqui é gostosa. Investir na agricultura familiar é um bom negócio, né gente? Prometo que nesse intervalo nem dá tempo de você levantar da cadeira, pois já voltamos para te mostrar as belezas de macacos, região turística de Nova Lima. Música 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 Distrito de Águas Claras, ou melhor, você deve conhecer esse famoso lugar turístico pelo nome de Macacos, que fica na região de Nova Lima, região satélite de Belo Horizonte. Pois bem, entre rios e montanhas o passeio está garantido. Está de férias ou busca uma diversão? Ou até uma capela para se casar? Dê um pulinho lá para conhecer. Um passeio imperdível para quem mora ou vem visitar a capital mineira é o distrito de São Sebastião das Águas Claras, também conhecido como Macacos. Localizada em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, a vila é muito visitada por ficar entre rios e belas montanhas, além de oferecer diversão e tranquilidade ao mesmo tempo. Em 1718, foi construída a capela de São Sebastião para os moradores. O local era utilizado para as festas religiosas do lugar. A igreja foi reformada em 1801 e foi restaurada recentemente. A beleza e o ar bucólico do local fizeram com que a estudante Letícia Silva de Freitas escolhesse a capela de São Sebastião para se casar. Por causa da estrutura da cidade, do aconchego, da capela, que é uma capela histórica, que tem túmulos embaixo dela, né? Então, eu e o meu noivo, a gente escolheu Macacos por isso. São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido como Macacos, é um distrito de Nova Lima. O local começou a ser povoado no final do século XVIII com a descoberta do ouro. O povoado, que hoje tem cerca de 3 mil habitantes, tem no turismo sua principal atividade econômica. Cercada por rios e terrenos montanhosos, o local desenvolveu um forte estímulo para a prática de motocross, passeios de quadriciclos e outros esportes de aventura. Não é à toa que os motoqueiros de trilha também elegeram Macacos como um de seus locais prediletos. Aqui é uma região privilegiada pela topografia, né? As trilhas são bem técnicas e exigem muito da gente, né? Principalmente na época do ano, que tem muita poeira. Mas é que as melhores trilhas estão na região de Macacos, por isso que isso aqui é o paraíso dos trilheiros. São Sebastião das Águas Claras tem suas qualidades e se difere de todos os outros locais de Nova Lima por preservar até hoje algumas construções da época colonial. O clima acolhedor do local atraiu o suíço Beat Willi, que se apaixonou por Macacos e montou um restaurante-museu conhecido como Recanto do Suíço. Lá, ele exibe peças como uma vitrola manivela, que tem mais de 100 anos, Cristaleiras que passaram de pai para filho e um armário que está na família do suíço há mais de 300 anos. Eu falei Brasil, para mim tem que ser Minas Gerais, porque é uma mistura muito boa do país e um estado que tem muita cultura, pessoas acolhedoras e nunca fria, nunca calor. E assim, uma amiga indicar e não chega aqui, após apaixonar um minuto do outro e cair aqui e mora aqui. Baseado nos princípios do ecoturismo, aliados com os conceitos de conservação, educação e sustentabilidade, os turistas que passam por São Sebastião das Águas Claras são estimulados a conservar a fauna e a flora e a não deixar lixo pelas trilhas e rios. E tem diversão para todos os gostos, desde esportes, aventuras, descanso, até bares e restaurantes que oferecem desde a tradicional comida mineira até a mais sofisticada cozinha internacional. E o local atrai turistas de várias regiões. Aqui é muito bem falado, na nossa região, e aliado da gastronomia também. Eu não conhecia e me surpreendi muito positivamente. Só a entrada, nós chegamos ali, a natureza, e realmente é um lugar encantador. Se você vier a BH e não conhecer o Mercado Central, então vai perder em conhecer um de nossos cartões postais. Nossa receita vem de lá e é só falar em Fígado Congiló que a gente já associa ao Mercado Central. Hoje, a Loura, que faz a receita há anos, nos entrega seus doses culinários. Anota aí os ingredientes. Tempero a gosto, 100 gramas de cebola, 100 gramas de giló, 300 gramas de fígado, pimenta biquinho e salsa crespa para decorar. Loura, você me falou que um dos segredos desse prato é o ponto da carne. Qual que deve ser o ponto? O ponto tem que ficar mais para mal passado do que para bem passado. Porque senão ele fica duro, borrachudo, né? Então, e a chapa tem que estar bem quente. Então, fácil para a gente ver? Tá. Primeiramente, a gente coloca um pouquinho de óleo na chapa, né? Tá vendo? Faz até um barulhinho, se quiser gravar o barulho. O fígado já está temperado, mas eu vou colocar mais um pouquinho de tempero. De alho e sal, né? Se a carne passar do ponto, o que acontece? Ela fica dura. Porque o fígado tem que ser ao ponto. Tem gente que gosta sangrando, né? Mas a gente serve mais. Aí a gente pergunta ao cliente se ele quer ao ponto ou mais bem passado. E a gente fala assim, dá só um tombo nele. E esse prato tem algum segredo especial que você não compra? Não, o segredo é a chapa mesmo. Chapa bem quente. E o carinho, né? O amor. O giló vem. Segunda coisa é o giló. É. Por último vem o giló, né? Foi mais um pouquinho do óleo, né? Porque o giló não pode passar muito. Porque senão ele fica todo mole, sabe? Ô, Loura, o tempero especial, será que é esse ar boêmio do mercado? Com certeza, né? Porque a chapa é bem quente, um temperinho. Todo mundo pode falar que pode fazer em casa que não fica igual. Nem eu, se eu levar o mesmo fígado e temperar e fizer na minha casa, não fica igual. Então é o ar boêmio do mercado que dá o toque final? Com certeza. O pessoal procura esse prato mais pra quê? Tirar gosto? Tirar gosto? Assim, acaba que muita gente compra também pra levar pra casa. Loura, o que é o toque final do prato? Ah, é sempre uma decoração, né? Então, normalmente, a gente põe uma salsa crespa, né? Ou balharina. E põe umas pimentas biquinho. E aqui está pronto o fígado congeló. Gente, o cheiro está maravilhoso. Quem vier ao mercado não deixe de provar o fígado congeló do Bar da Loura. Camila, o que você vai pedir aí? Fígado congeló, famosíssimo. Você já tem costume de comer esse prato? Sim, normalmente todos os sábados quando eu venho ao mercado central e durante a semana quando eu tenho folga, sempre costumo vir no Bar da Loura. E costumo pedir o famosíssimo fígado congeló. Então pede aí. Por favor, fígado congeló, Loura. Daquele jeito, caprichado. E aí, Camila, o que você acha? Perfeito. Recomendo a todos de irem no mercado central e experimentar o famoso fígado congeló do Bar da Loura. Perfeito. A Camila aprovou. E quem não, né, gente? Como se diz por aí, trembão é coisa boa. O Minas Rural está acabando, mas a gente continua em contato pelo e-mail. Por esse canal, você ainda pode mandar suas sugestões de matéria, dica técnica e receita. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.